Na última semana, o Corpo de Bombeiros divulgou um balanço de ações onde a 10ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Sorriso atuou nos anos de 2019 e 2020. O balanço traz quase 3 mil ocorrências atendidas em 2020, sendo a maioria atendimentos hospitalares seguido de acidentes de trânsito. A maior queda nos atendimentos foi nos números de combates a incêndio. A questão dos incêndios. De agosto a novembro, o período proibitivo, Sorriso, ano passado, ele atendeu menos, quase 30% a menos do que o ano anterior. Por quê? Porque esse ano passado nós criamos uma brigada descentralizada no município de Feliz Natal e Nova Ibiratã, o que fez com que essa estatística não veio para Sorriso. Por quê? Nós não atendemos sozinhos. Nós pegamos militares de vários quartéis do Comando Regional 3 para ficar específico naquela região. Então os números de atendimento foram, de certa forma, mascarados. Outro número que também foi explicado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros em Sorriso foi quanto aos atendimentos pré-hospitalares que registraram queda no ano passado em comparação com 2019. Dentro do atendimento pré-hospitalar, se for comparar com o ano anterior, ele houve uma queda. Porém, se você estourar os números lá e ver, aumentou o número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em mais de 13%. Houve um aumento em vítimas de acidentes de trânsito. Ah, mas por que diminuiu o DIOPH? Por quê? A gente acredita que com a pandemia, houve menos aglomeração de público, então houve menos mal súbito em eventos. A Secretaria de Saúde começou a atender de forma individualizada as vítimas do Covid, o que desinchou um pouco o nosso atendimento para esse público vítima do Covid. Então, como um todo, teve uma diminuição. Apesar das modificações realizadas no trânsito de Sorriso, os acidentes ainda continuam acontecendo. Um comparativo mostrando 2019 com o ano passado do Corpo de Mobeiros, mostra um aumento de 13% nos acidentes. O trânsito, apesar de ter menos veículo por causa da pandemia, mostra um trânsito ainda bastante perigoso. Houve aumento do número, principalmente de motociclistas, de entrega de delivery em casa. E apesar da boa sinalização dos cruzamentos do município, houve um aumento, principalmente desses motociclistas. Eu sou motociclista também, eu tenho que ter esse cuidado, porém a velocidade, ela influi, influencia. E até os motoristas que estão de carro com o celular, influenciam ali no aumento do número de acidentes. Ano passado, tivemos até mudanças de mão de algumas vias que reduziu o número de acidentes. Porém, essa conscientização é perene, tem que ser constantemente, entrar na mente da pessoa que ela tem que se cuidar, tem que ter uma direção defensiva. O cruzamento, principalmente, diminui a velocidade, redobra a tensão, olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro lado novamente. E diminui a velocidade dentro do perímetro urbano, principalmente. Principalmente.